É o DJZ, caralho O Deus me espirei Agora tenta copiar o Mariel Tapa na bunda das vagabunda 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 É o DJZ, caralho O Deus me espirei Põe, 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 põe DJZ, caralho Baitia, boy, 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 boy Tapa na dapa, dapa na dapa, dapa na bunda nas vagabunda Mega, Tgua e allône, igu bom Que desvagan Baitia, paga Pra pama na dapa, papa na dapa na bunda das vagabunda Tapa na bunda das vagabunda Tapa na bunda das vagabunda